Bom, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros, onde neste momento os integrantes do Rotary Clube Novas Gerações e do Rotarate fizeram uma importante doação ao Corpo de Bombeiros de Patrocínio. Bom, nós estamos aqui com o soldado Anderson. Bom, Anderson, o Corpo de Bombeiros recebendo essa importante doação. São pequenos equipamentos, mas são equipamentos caros que a gente está vendo aqui, que são usados em resgate de altura. Eu gostaria que você falasse da importância disso para o Corpo de Bombeiros e explicasse a função de cada equipamento desse. Então, Sanarelo, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Em nome do segundo pilotão do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, eu quero agradecer o pessoal do Rotary, Novas Gerações e Rotarate, pelo equipamento do alto para a gente, que vou estar conversando com o pessoal aqui, que é de extrema importância para a gente aqui no serviço do dia a dia, porque, assim, infelizmente a gente não tem condição de estar adquirindo algum equipamento igual esse, que é, por ser caro mesmo e a utilização dele é bem usual para a gente aqui no pelotão mesmo, vou estar conversando com o pessoal. Tem alguns equipamentos aqui que a gente nem tem no pelotão, que é novidade para a gente, igual esses mosquetões aqui, igual eu estava conversando com o pessoal, a gente tem alguns aqui, mas os da gente, ele não é igual esse aqui, que é de trava automática, que a gente tem que, só de, ele trava automaticamente mesmo, então é um material de alta qualidade, então é um material extremamente importante para o nosso serviço aqui no dia a dia mesmo, eu estava conversando com o pessoal. Então, em nome do pelotão mesmo, eu quero agradecer para o pessoal aqui do Rotary, pela essa generosidade mesmo, em estar fazendo essa doação para a gente, que isso é de grande importância para a gente mesmo, que, infelizmente, igual eu falei, a gente não tem condição de ter alguns equipamentos igual esse, pelo valor mesmo, e fica aí. É como eu disse, Anderson, são equipamentos pequenos, mas são equipamentos de alto valor, e são inestimáveis aí para o resgate em alturas, né? Você já explicou um aí, explica rapidamente a função de cada um aqui. Bom, esse equipamento aqui, esse equipamento aqui, a função dele, ele pode fazer a função de talvez de três equipamentos que a gente tem aqui no quartel. Então, é um equipamento caro, que infelizmente a gente não tem condição de estar adquirindo, e com a ajuda aí de doação do pessoal mesmo. Para que serve esse equipamento? Esse equipamento, ele serve para a gente fazer resgate mesmo de vítima, vítima que estejam presa, fazendo alguma manutenção, algum prédio, ou vítima de auto-extermínio, suicídio, alguma coisa assim. Então, para a gente que está recebendo esse equipamento aqui hoje, é de grande importância para o nosso serviço aqui no Pelotão. Então, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal aí, por estar fazendo essa doação, e a gente aqui do segundo Pelotão fica à disposição, ou qualquer coisa que for preciso do nosso alcance para ajudar os senhores também, é isso mesmo. Então, vamos conversar então com o presidente do Rotary e do Rotarate. Está toda a turma aqui, todos os integrantes do Rotary e do Rotarate, todos não, parte deles, porque o Clube de Serviço realmente é um clube muito grande, inclusive com algumas visitas internacionais que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. Nós estamos aqui com o Marcos Oliveira, presidente do Rotary Clube Novas Velações. Bom, Marcos, são equipamentos imprecidíveis para o trabalho diário do Corpo de Bombeiros. E essa importância chegando aí, apesar de pequenos, como eu disse, são equipamentos caros, né? Sim, senhor Marcos. Realmente, a gente fica feliz em estar fornecendo esses materiais tão importantes assim, que são os materiais raros, caros, e podendo estar servindo o Corpo de Bombeiros com esses materiais. E, ao mesmo tempo, mostrando à sociedade que esse é um trabalho que a gente vive fazendo aí, buscando doações durante os nossos dias, nossos trabalhos, e revertendo esse dinheiro, esse capital que a gente consegue através dos materiais, nessas doações. Bom, esse equipamento foi um equipamento relativamente caro, né? Foi demanda de várias campanhas de vocês. Sim, com certeza. Junto com o Rotarati, lógico, mas foi muito trabalho aí. Bem, através dos nossos bingos a gente promove, e outros eventos a gente promove aí, e a gente conseguiu reverter nesses materiais. Bom, o Rotarati e o Túlio. Bom, Túlio. O Rotarati é um grupo de jovens, né, que tem desenvolvido várias ações, inclusive muitas delas divulgadas pelo Patrocínio Online, e mais essa boa ação em prol da comunidade. Com certeza, Sanarela, é muito importante a gente estar presente na comunidade Patrocínio. Chegou até nós através de um membro do clube, né, essa necessidade do Corjo Bombeiros. A gente prontamente levou em reunião, viu a necessidade importante de ajudar, né, essa corporação, porque, indiretamente, a gente vai estar ajudando a comunidade, que é o nosso principal objetivo no clube. E aí, devido ao alto investimento, a gente pediu a ajuda do nosso Rotarati, padrinho, né, o Rotarati Nova Gerações, também nos guia e nos ajuda sempre, para estar compartilhando essa ajuda com o Corjo Bombeiros. E hoje a gente está aqui, graças a Deus, podendo estar entregando aí todos esses equipamentos da importância. E agradecendo também a você por estar divulgando, né, essa doação e mostrando para a comunidade que todos os eventos que a gente faz, que a gente busca as arrecadações, né, justamente para chegar nesses momentos e ajudar a toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Como eu disse, né, temos aqui visitantes. Depois a gente vai até fazer uma matéria especial com ela, é uma intercambista. O Rotarati tem um programa de intercâmbio. Ela está na casa do Zé Luiz, juntamente com a sua esposa, né, que depois vai nos receber em sua casa para falar dessa filha, né, da Índia que está aqui com vocês, né. Com certeza, Sanara, ela mora em Mumbai, né, é uma indiana. É um intercâmbio com vias de mão dupla, que a gente tem também aprendido muito com ela, né, trago a Índia para dentro da nossa casa. Consideramos como nossa filha. Ela fica um ano através do intercâmbio do Rotary, sendo quatro famílias, três meses em cada família. Foi recebida com muito carinho por todos nós e tem sido para nós também um grande aprendizado conviver com ela. Essa semana a gente vai da sua casa fazer a entrevista. After, aí we interview you about... It's your first time here in Brazil? First time, yeah. It's already been six months. I love Patrocínio because it is, like, very different from my city. It's very peaceful. And I always love the countryside, so it's really amazing for me. I'm enjoying it, if you are. Completely. Thank you. Enjoy. Thank you. Pois é, então a gente conversou aí com o pessoal do Rotary, né, depois a gente vai fazer uma entrevista mais detalhada com essa intercambista. E parabéns aí o Rotary Novas Gerações, Rotarate, por mais essa boa ação em prol da comunidade de patrocínio. Muito bom! Pai! Pai!